Vai, carinha! Galera, eu estou aqui hoje com a turma 103 nós vamos fazer um processo de calagem na horta. Nós identificamos acidez na horta onde em dois canteiros ali as plantas não cresceram. Mas eu sei que o restante também está um pouquinho ácido. O alface era para ter ficado mais bonito. Apesar de ter ficado bastante grande, vamos mostrar para vocês na imagem aí. Mas ele poderia ter ficado melhor. Então nós vamos fazer o processo hoje de aragem, de solo ali e a colocação desse calcário, tá bom? Confere o vídeo aí! Música 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 Fala galerinha! Fala galerinha! Fala galerinha! Fala galerinha! Fala galerinha! Vocês estão vendo esses matinhos aqui? Nós vamos tirar eles. E se não couber aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar eles. Pra não se não caber tudo não. Nós vamos colocar no último canteiro ali para aí. E depois a gente gira de lado. Pode colocar. Pode colocar alguma coisa? O céu! Esses camaradas aqui também? É! O céu! Dá pra fazer um monte de batalha, entendeu? Gabriela! Ficou sensível! Ficou sensível! Aliás! Calma! Para onde? Caraca! Desculpe de longe! . 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 Essa é a base da alfaca. Aqui é a daqueta. Aqui é a daqueta. Isso aqui! Olha o tanto de minhoca, olha. Eu trouxe só minhoca adulta para cá. Só minhoca muito maior do que essa aqui. Essa aqui já é criação das que eu trouxe, olha. E a que eu trouxe é só minhoca grande. Tem pequenininha na horta. Isso aqui é um indicativo que a qualidade da horta está boa. Se ela tivesse agrotóxico, ia na maioria. Aqui. Bonitinho. Parece uma lombrinha. Gente, que bonitinho. Chama na minhota. Toma, amor. Pode com sua amiga. Não, não, não. Não, não. Ai, você ficou lindo. Vamos ver essa perna, acabou. Ai, galera. Não. Caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AQUI COior marcha Eu acho que esse aqui Tem mais sunshine Esse aqui eu vi mais Beleza Galera Não pode Exatamente Vamos compartilhar O que você no meu começo Não, que tem dúvida, gente, deixa o like, compartilha com os amigos que querem ter uma horta não só com ovo, né, que a gente tem muitas dicas, se inscrevam. Isso é ovo de minhota, ó. Ai, ovo de minhota, não é? Gente, isso aqui é um ovo que vai sair no meu clima daqui. Calma, deixa eu focar, porque ela vai sair no meu clima daqui. Quando ela nasce, ela deixa a climinha, ela vai te seguir, eu vou ver, vai ficar com a londona e ela vai ajudar, né? Toda botânica! Sem apertar, aqui, ó. Sem apertar, só alinha ela assim, ó. Cansei. Não pode apertar, cansa não, volta aqui, a vida é sempre. É verdade. Nós ficamos ali chorando com a cabeça, que era eleito, e disse, cansei, cansei da vida. E mata o menino. E mata o menino. Deixa eu dar um tapão aqui nessa daqui. Tem muitas minhas, né, senhor? Já mexeu, né? Eu gostei dessa perna, ó, tá meio agilosa mesmo, viu? Tá? Olha aqui, olha essa aqui. Dá um salve, Arthur. Eu, Gabriel, e a clima. Vem dentro. Deixa aí. Olha aqui, ó. Até pra montar. Mas que isso? Deixa eu mexer. Ai, querida. Vamos só de lá até agora. Vamos ver como é que eu vim na minha altura. Vamos pegar aquela... Cadê o cameraman? Mostra aqui, cameraman. Primeiramente? Vem cá, cameraman. Olha aquela ali. Olha aquela ali. Maria Pedra. Deixa eu pegar depois. Olha a Maria Pedra. Calma. Ai, que bonitinho. Saudade. 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 Claro que sou legal. Verdade, ansiedade. Calma, Maurício. O que que você está achando disso, Ana Cláudia? Oi? O que que você está achando disso? Ah, estou amando, sabe? É uma experiência muito boa, profissão ótima, sabe? Dando a chance da gente aprender mais sobre ontem, sabe? Você está sendo incrível. José. Aqui, gente, aqui está o José. Vai cair, vai cair. Deixa mais baixo. O José tem um filho. O José fica de cabeça para baixo. Ouvi que o mostro é do José. Eu achei muito lindo esse zé. E aí, galerinha? Parece você. Só fica aí. Olha como essa terra, galera, é macia aqui, ó. Olha, não precisa de inchada não aqui, ó. Olha, é super macia. Esse é o último cadeiro que a gente está arando aqui, ó. Quando você mantém o solo com cobertura seca, ele não fica duro. Ele não vira aqui torrão duro não aqui, ó. É super macia, ó. Todos os cantinhos dele, ó. Olha que terra até gostosa de pegar. Professor. Tem como saber se aqui é macho e fêmea? Tem como olhar. Debaixo das patas dianteiras dele ali tem um órgão. Só que não é facinho de ver o olho no mundo. Ó, ai. Ai, eu enxergo por aí, né? Aí, menino, só toma... Vira de cabeça para baixo, filhote. Vira. Você está assediando a propriedade de cobre. Eu acho que é macho. Você não colocou calcário ainda, né? Não. Traz lá para a gente colocar. Não, não. 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 Principalmente esses dois cantinhos. Coloca aí. Não, pode, pode... Põe os pães por cima. Põe por cima. Aí a gente vai remexer. Porque quando... Aqui, olha. Quando eu colocar o calcário por cima, eu tenho que egoar a PVC. Uhum. Agora, se eu remexo, ele já está misturado na terra. Não precisa regar, não. Ele já vai entrar em ação, já. Entendeu? Não precisa esperar os 40 dias. Geralmente, não espera. Não tem, ó. É, porque aí ele fica bonitão que nem o outro nosso. Fica misturadão aí, ó. Aqui, olha. Dá uma misturada boa. Não desenvolve, não. Gente, se a gente vem em falta, a planta não vai desenvolver. Ou seja, se tem uma quantidade certinha, para ela poder, né? Está bonito. É isso aí. Você vai nessa água. Parabéns. Achou um monte de culpa de borboleta dentro da terra. Vou guardar. Me filma aqui. Tem uma professora fazendo um trabalho sobre borboletário, sobre borroletas. Eu vou doar para ela essas pulpas aqui, para a gente fazer o desenvolvimento, a eclosão dessas borroletas aqui na escola, e depois a gente faz a soltura dela. Isso é calcário, né? É calcário. Ô, gente, aqui me filma eu aqui falando. Isso aqui, ó, nós estamos botando na terra o calcário. Porque o pH do solo não pode estar muito alto, então a gente tem que botar para o pH do... Ele vai estar abaixo, o ácido. Vai estar abaixo, abaixo de 7, ele vai ter que subir. Ele tem que subir para o alface conseguir se desenvolver. E tem uma lagarta aqui, ó. A lagarta é que queima. Ela queima? Encoça o dedo aí. Galera, ela vai queimar só se pegar na pele fina. Se você pegar na mão, você andando, ela não queima, não. Aí eu não pego nessa chave. Vamos mentir. Se ela andar assim aqui, ó, ali, ó. Não vai queimar a mão dela, ó. Não pega por cima, né, velho? Se você apertar a mão nela, aí queima. Aperta. Se eu apertar aqui, vai me queimar. Se eu fizer assim, vai me queimar. Outro tipo de velho. Lagarta. Ai, nossa, eu não gosto dele. Aquelas peludas. E viu aqui? Não, não. É bom evitar pegar. Porque talvez você não tenha habilidade. Não pega. Pode apertar, pega na pele fina, vai queimar. Mas lagarta, ó. Mesmo essa peludona, a tendência dela é não queimar se for andando em você. Ok? Mas evite tocar. Ela é rápida também. Pode misturar, Selma. Ok. Não, já tá misturado já. Pode deixar assim, menino. Só aplana essa terra agora aí. Meu Deus. Amanhã eu trago o grama e põe aí. Beleza? Grama sempre, por mês, só. Calma, calma. Calma, beleza. Vou plantar cebolinha, salchinha. Vou soltar. Vou soltar. Olha, Tati. Pô, carinha. Deixa eu pisar, né? Vou soltar. Vou soltar lá na paulinha. Posso pisar nela? Ai, ela não morre de mão. Ela não morre de mão. Se ela vir pra cá, se ela vir pra cá, te queima, não é? Vou soltar lá na paulinha. Vamos lá, chegueiro. E eu não sabe, pessoal. Acompanhe o que aconteceu. Mamão, trabalhadores. Muitos trabalhadores. A lagarta. Ô, menino. O que que rola aqui, olha? A lagarta vira isso aqui dentro da terra depois. A lagarta é o peito. Boa tarde, Jônia. Menino, lagarta é o bicho que mais vive, a fase que a borboleta mais vive. É na fase de lagarta. Aí, ó. Ela come folhas. O que que ela faz depois de muito tempo comendo folha, vivendo? Menino. Depois de muito tempo comendo folha, o que que ela faz? Ela entra dentro do solo, perde essa casquinha em volta dela, cheia de pelinho, e vira essa pulpa aqui, ó. Dentro do solo. Ela tá viva aqui. Escuta o cara, ela mexe, ó. Você viu, Ló? Ó. Ela vai mexer aqui, viu? Parece com esse negócio de barato. Olha lá, ela dando as mexidinhas com a caldinha dela, ó. Ela dá as mexidinhas lá, ó. Todas aqui estão vivas, ó. Olha lá, as mexidinhas que ela tá, viu, Ló? Aí, o que que acontece? Essa pulpinha aqui depois, depois ela perde essa casquinha e sai a borboletinha lá de dentro. Eu queria ver a borboletinha saindo. O que que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui no aquário, que aí eu vou enxocar, a gente vai olhar. Vou deixar aqui na palmeirinha, aqui, ó. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, viu? Vamos pro chão nessa lagarta. Cara, não sei a onda da espécie dela, não. Tá aturando, né, não? Não sei. Pronto, gente. Não pega, não pega. E tem outro bizurro aqui, ó. Mostra aqui. Olha aí. É um bizurro aqui, ó. Ah, é um hemíptera. Esse aqui é um hemíptera. É um barbeiro. Ah, ele fede muito. É, ele fede muito. Se você matar ele, ele fede, tá? O barbeiro. É pra você, Ana Cláudia. Se você fizer ele andar em cima de sua mão, sem reafligir ele muito, é não solta o mau cheiro, não. Mas não tá beleza, não. Provavelmente algum passarinho já pegou, né, já. Vamo lá. Um dia eu já matei ela. Isso aqui não rola muito. Ai, creio. O que é isso? É pulga? É pulga de borboleta? É pulga de borboleta. Você colocar dentro do aquário, ela vai sair de um monte de borboletinha lá dentro. Sério? Vou trazer. Só que ela vive na terra. Trazer o quê? Você tem algum potinho que pode colocar elas agora? Tem pulga de borboleta? Nada. Copinho descartável, pega ele de patinha. Essa aí ela vai morrer, não? Vai não? Eu não vou para casa agora. Não, coloca dentro. A gente coloca um pouquinho de terra, ela vai ficar legal. Pega o copo descartável lá. Não sei. Vem de que dentro tem um... Uma... Ó, nós guardamos aqui as pulgas de borboleta. Para o trabalho de uma outra professora, tá bom? Vou colocar aqui com... Nós vamos colocar uma terrinha para ela não morrer aqui. A calagem da alta foi feita. Nós vamos fazer o plantinho sec... É... As pudinas estão comendadas? Daqui 5 dias nós vamos fazer o plantinho da horta. Galerinha! Nós vamos fazer... Daqui 5 dias nós vamos plantar o alface. E nós vamos fazer uma imagem. O antes e depois. E mostrar para vocês a evolução da horta. Depois da calagem. Vocês vão ver que é bem importante para o controle de pH. Mas também para a atenção da horta, tá bom? Valeu, obrigadão. Espero que tenham curtido aí. Espero que essa horta fique mais bonita que a nossa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!